O foco principal da ação desta vez foram os caminhões Não é raro flagrar veículos com excesso de peso em circulação no litoral piauiense Mas esta não é a única irregularidade constatada pela Polícia Rodoviária Federal durante as abordagens Os proprietários dos veículos chegam a modificar a mecânica do caminhão a fim de obter mais capacidade para transportar todo tipo de mercadoria Para coibir a prática, a 5ª Delegacia da PRF, sediada em Parnaíba, deflagrou a operação elevada A Polícia Rodoviária tem observado que está sendo com frequência o proprietário de veículos de carga fazendo alteração na suspensão traseira desses veículos Porque essa alteração, o objetivo maior é aumentar a capacidade de carga desses veículos que a lei não permite, esses veículos já vêm com a capacidade de carga definida pelo fabricante E qualquer alteração que porventura o proprietário deseja fazer, realizar no seu veículo ele tem que passar por uma vistoria do Detran e consequentemente também do Inmetro Mas nesse caso, dessa operação que a Polícia Rodoviária aqui em Parnaíba deflagrou é para coibir essas alterações que estão sendo praticadas por esse proprietário na suspensão traseira, com a colocação ou de mola a acrescentação de mola no feixe de mola traseiro ou calço Note como é visível a olho nu o exagero na quantidade de madeira que este caminhão transportava O veículo foi retido para que o dono providenciasse a regularização Ao todo foram mais de 40 fiscalizações e 4 autuações até o momento A operação vai prosseguir aqui no litoral piauiense em pontos alternados das BR-343 e 402 Este condutor foi parado na Blitz da PRF e acabou recebendo uma autuação Os policiais constataram que passageiros eram transportados na carroceria de forma inadequada A multa neste caso é de R$ 191,00, considerada grave, o que gera sete pontos na carteira de habilitação Aqueles proprietários que fizeram estas alterações nos seus veículos, que proceda a retirada desses calços dessas molas extras que foram colocadas, para evitar aí um transtorno no seu deslocamento Quando trafegar pelas BR, porque a Polícia Rodoviária vai continuar com esse trabalho Nas BR que cortam aqui o litoral, na 343 como na 402 Para garantir a segurança de todos, que é a missão maior da Polícia Rodoviária